E aí galera, show! Hoje eu vou falar aqui com vocês no canal Bill Fortes sobre a técnica CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta de edição do DNA. Professor, mas isso não é novidade, professor, já sei tudo sobre a edição do DNA. Não, isso aqui sim é novidade, galera. É muito mais econômica, é muito mais rápida e muito mais precisa do que as técnicas anteriores. E com certeza você vai encontrar questões sobre CRISPR-Cas9 nos seus vestibulares. Já foi cobrado em vestibulares várias vezes. Fique atento, você pode encontrar no Enem técnica da CRISPR-Cas9. A primeira coisa que você tem que saber é que essa CRISPR-Cas9 é na verdade, pessoal, um mecanismo de defesa de bactérias contra vírus. Esse CRISPR a gente vai entender como sendo uma biblioteca de genes. Aqui na CRISPR eu vou ter genes de meu interesse, para que eu possa substituir o gene defeituoso pelo gene sadio, por exemplo. E esse Cas9 é a enzima que picota o DNA. Assim eu posso fazer o que, professor? Eu posso editar o DNA. Por exemplo, vamos tentar entender o que é esse negócio de edição de DNA. Imagine que o nosso genoma, ou seja, o nosso conjunto de genes, seja formado por 100 páginas de texto, beleza? Em que cada palavrinha corresponde a um gene. E aí eu tenho um gene defeituoso, ou seja, eu tenho uma palavra defeituosa. Lá no Word você coloca Ctrl L e você consegue encontrar aquela palavra defeituosa e editar aquela palavra, corrigir pela palavra normal, pela palavra com grafia correta. Assim, com essa técnica da CRISPR, que é a Snyder, eu também posso fazer isso. Eu posso identificar um gene errado, por exemplo, e cortar esse gene defeituoso, deleter, ou então substituir um gene por um outro gene. Assim, uma pessoa que tenha óleos, por exemplo, castanho, ele pode trocar esses óleos castanhos por óleos azuis, por exemplo, aumentar o QI de uma pessoa, fazer com que essa pessoa não tenha doenças genéticas futuras, eu posso deletar o gene daquela doença genética que ele herdou, e aí eu posso modificar plantas para ficarem mais produtivas, para ficarem mais resistentes a pragas. Então essa técnica, ela é revolucionária. A técnica da CRISPR, que é a Snyder. Então vamos entender como é que ela funciona. Primeiro, para cortar o DNA, eu tenho que ter uma nuclease, eu tenho que ter uma enzima que corta o DNA. Essa enzima é a Cas9, tá bom? E aqui na CRISPR, eu tenho o gene de meu interesse. Eu coloco a sequência do gene que eu quero identificar para ser cortado, eu coloco nessa CRISPR, que é uma biblioteca de genes, beleza? Agora, professor, como identificar esse gene para ser cortado? Olha, lembra que lá na CRISPR você tem o gene de interesse? Então esse gene de interesse, ele vai ser transcrito e vai produzir, pessoal, uma molécula de RNA, que nós vamos chamar aqui de RNA-G ou RNA-guia. Veja que a enzima CRISPR, perdão, a enzima Cas9, ela tem duas moléculas de RNA, de RNA-guia, que tem um formato em grampo. E essa parte vermelha aqui do RNA-guia é justamente a parte, pessoal, que vai reconhecer o gene que eu quero cortar ou quero substituir. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma molécula de DNA, estão percebendo? O DNA, ele tem fita dupla e eu tenho esse gene do DNA que eu quero substituir. Eu quero substituir esse gene. Esse gene está com defeito. É um gene do mal. É um gene defeituoso. O que é que eu faço? Eu pego a sequência desse gene que eu já conheço, através de mapeamento genético, coloco na CRISPR, a CRISPR, ela vai transcrever, ou seja, ela vai produzir o RNA-guia. Esse RNA-guia, ele acaba se associando à CRISPR. O que é que acontece? O DNA não é fita dupla? As fitas não estão ligadas por ponte de hidrogênio? Então essa enzima, a Cas9, ela abre a dupla fita do DNA, permitindo que o RNA-guia se ligue à fita do DNA. Aqui, ó, DNA, o gene, o gene, e aqui a sequência do RNA-guia. Tanto liga-se em cima, como também se liga embaixo. Depois fica fácil. Essa enzima, a Cas9, que é uma nuclease, ela vai cortar aqui em cima e vai cortar o DNA embaixo. Pronto. Eu deletei o gene. Pessoal, a nossa célula tem o chamado mecanismo de reparo, em que ela depois pode, essas fitas que estão cortadas, ela pode simplesmente ligar a fita à outra, tá bom? Uma fita não homóloga à outra, uma extremidade à outra, beleza? E ao ligar uma extremidade à outra, aquele gene que foi cortado, eu eliminei, por exemplo, uma doença genética. Professor, mas eu quero é inserir um gene, eu quero é aumentar o meu QI, eu quero inserir um gene da inteligência. Então, o que é que você faz? Em vez de você permitir que o mecanismo de reparo da célula ligue as fitas, você pode inserir, por exemplo, aqui o gene de seu interesse. No caso lá, como era um gene defeituoso, eu inseri um gene sadio. Você está fazendo uma técnica, você está participando de uma técnica chamada de terapia gênica, em que eu estou curando uma doença genética. Aqui, um gene defeituoso, e aí eu estou substituindo por um gene sadio, é uma terapia gênica. Por exemplo, agora em 2018, um chinês conseguiu modificar em laboratório, usando essa técnica, o embrião de duas gêmeas, duas gêmeas chinesas, fazendo com que elas não produzam mais a proteína que é responsável para poder o HIV entrar na célula, que é a proteína CCR5. Ele deletou, através dessa técnica, o gene da CCR5. Assim, impede que essas crianças, quando tiverem, por exemplo, contato com HIV, o HIV não vai conseguir entrar nas células dela. Correm boatos por aí que ele também conseguiu modificar o QI dessas duas gêmeas, para que elas possam ficar com um QI acima da média. Professor, isso é ético ou não ético? Ainda requer muita discussão, tá bom? Mas ele já deu o pontapé inicial para modificação de seres humanos. Então, dando o primeiro pontapé, eu tenho certeza que daqui para frente, com certeza, nós teremos várias notícias de seres humanos modificados geneticamente. Vamos aguardar aí os X-Men da vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Bons estudos, boas provas. Show!